E aí galera, seja bem-vindo ao canal, os caçadores lugares perdidos, olha que bonito o gol da Bolívia Galera, estou indo dar um pulo no cemitério, vamos ver o cemitério daqui como que é, cemitério Santa Cruz, é aqui perto do hotel onde eu estou Vamos dar um pulinho lá Olha a caminhonete que bonita, tem muita caminhonete Eu acordo o carro galera aqui, a placa ainda que eu preciso jogar uma água aí, porque senão capaz que pega uma multa né E eu já retorno com vocês aí Vai galera, parei em frente ao cemitério já Cemitério Santa Cruz Olha que cemitério bonito Tive que trocar de câmera, deu memória cheia, tenho que trocar de cartão Tenho só no hotel, mas eu sempre ando com duas câmeras né, vamos pro vídeo aí Tive que trocar de câmera, tenho que trocar de câmera, tem que trocar de câmera, tem que trocar de câmera Parei um pouco pra mim poder entrar né, cemitério muito bonito né Nascimento 4 do 4 de 1897 E faleceu dia 17 do 4 de 1949 Aqui também é 49 E a 49 Olha aqui galera, dia 2 do 7 de 1932 e faleceu dia 13 do 2 de 1945, olha que sepultura bonita esta. Olha só aquela que bonita, depois vou chegar lá. Não sei se esta dando para ver na câmera, olha o tempo como ficou, fechou, sumiu o sol. Olha essa daqui galera, que bonita. Olha só. Se inscreva no canal. Olha o tamanho desta. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui tem falecimento mais recente, galera. 2002, né? Mas aqui deve ser mais antigo. Falecimento 1918, nascimento 1894. E aí A cruz é bem diferente. Eu vim de chinelo. Aqui também tem um bercinho. Essa é bem bonita também. É bem diferente. Aqui, né? Tá vendo? Duas cruzes, né? Parece ser de madeira, né? Essa daqui parece um bercinho, né? Devia estar em cima ali daquele concreto. Nascimento dia 12 do 12 de 1964 e faleceu dia 28 do 9 de 1888. E aí Amém. Eu vi uma aqui bem diferente, vou entrar aqui para estar mostrando para vocês, e aquela daquele menino, eu vou ali também. Olha que bonita esta, vamos ver a data dela, nascimento dia 21 do 4 de 1938 e faleceu dia 14 de 02 de 1946, olha que bonito galera olhando assim, depois eu vou tirar umas fotos para mim poder postar no canal. E aqui galera, eu não encontrei nada a respeito deste cemitério, se alguém souber data, se quiser deixar nos comentários, muita gente lê, muita gente gosta de ler os comentários. Olha que bonita ela. E olha aqui galera, esta sepultura é a que chamou a atenção, e eu vim aqui neste cemitério também por causa desta sepultura. Então eu vou estar contando um pouco sobre esta sepultura para vocês. Olha aqui ó, aqui está sepultado. José Xavier, nascimento dia 29 do 6 de 18, deve ser 1918 e faleceu dia 28 do 2 de 1992. Se eu tiver errado vocês me corrigem aí. Aqui ao lado, Antônio Xavier, nascimento dia 23 do 3 de 1925 e faleceu dia 3 do 1 de 1937. Abaixo tem a plaquinha dele né, Antônio Xavier. E ao lado galera, eu não consigo ver data. E aqui galera, não tem plaquinha dela, mas está sepultado a artista plástica Isolina Xavier. Onde eu mostrei o Cristo para vocês né, que ela foi uma escultora né. E esse José Xavier, que nasceu em 29 do 6 de 1918 e faleceu dia 28 do 2 de 1992, é marido dela né. É marido da artista plástica Isolina Xavier. Então essa sepultura é da família né, e ela está sepultada aí. E minha vinda aqui, como eu falei, foi vir para fazer essa homenagem né, a ela né, a artista plástica né, Isolina né. Ela faleceu com 97 anos. Ela foi muito conhecida né, por suas esculturas né, pinturas, obras feitas em cimento, barro e madeira também. Ela foi uma mulher que fez história né, aqui em Corumbá. Ela faleceu dia 16 de novembro de 2022. E além galera de escultora né, e pintora, a dona Isolina, ela foi autora né, de música né, de vários livros né, de romance, poesia e história infantil também. A dona Isolina, ela nasceu em Jaicós né, no Piauí, em 18 de abril de 1925 né, e se mudou para Corumbá jovem né, depois de ter se casado com José Xavier. E aqui galera, quando eu estava gravando, você pode ver que no vídeo apareceu uns cortes, apareceu um senhor né, e ele falou que trabalhava no cemitério. E eu perguntei para ele, a respeito dessas duas imagens né, de um rapaz e de um menino. Só que esse senhor, ele falava muito baixo né, ele não olhava muito para mim, ele olhava para baixo. E ele falou que essas imagens aí, era de um empresário, foi de um empresário muito famoso, aqui de Corumbá. E essa criança era sobrinho dele, e eles estavam com uma caminhonete, aí isso que eu não entendi. Eles foram atravessar um rio, ou uma enchente que teve aqui em Corumbá, e esse rio ou enchente acabou arrastando essa caminhonete, e afogando os dois né. Então é por isso que tem essas duas imagens. Então se alguém souber mesmo essa história, deixe no comentário né. E o que eu também não sei galera, se esse empresário que ele falou, se era o José Xavier né, que era o marido da artista plástica né. Ou se é esse Antônio Xavier né. Você vê galera, vim para fazer né, essa homenagem a artista plástica né, Isolina Xavier. E do nada de repente, também ficamos sabendo né, dessa triste história né, desse empresário e desse garoto aí. E agora quero que vocês me acompanhem né, tem bastante coisa ainda para me mostrar para vocês né. Vamos dar uma explorada nesse cemitério aqui né, tem bastante sepulturas bonitas aí. Olha essa que bonita, não tem data. Eu vou subir pelo lado, eu vou subir pelo lado que eu estava indo, porque eu vi bastante gente subindo. Por esse corredor aqui, não sei se estava indo no cruzeiro né, o cruzeiro deve ser bem lá em cima. Então, vamos lá. Olha quanto, fica bonito né, olhando assim né. Tem bastante sepultura desse estilo né, com grade em volta né. Olha aí, olha aí, aqui tem outra, tem cemitério que é difícil ver sepultura assim ó. Aqui tem bastante. Olha essa aqui que bonita né, deve ser, deve ser de polícias né. Olha essa aqui, que bonita né, essa aqui, deve ser de força armada né, deve ser de polícia né. Mas não tem nada identificando ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aí galera, aqui é a administração ó. Perguntei pro cara, eu pensei que era capela. Olha aqui ó. 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 Amém. Olha aqui galera, não dá para ler direito, 1916, lembrança da esposa, um gatinho ali ó. Aqui deve ser o cruzeiro, o ossuário, está vendo? Mas tem muito trabalho, está bem sujo, bem diferente nessa sepultura da criança. E aí 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 Tem mais, tem outro ali atrás do matinho, olha lá. Ação pequenininha. Ação pequenininha. Ação pequenininha. Ação pequenininha. Vocês talvez estão escutando o barulho, já que já é o muro do cemitério, né? Termina. Vocês viram que eu rodei ele inteiro, né? Eu fui por lá, vim, passei pelo ossário, né? Deve ser um cruzeiro ali também. Tinha muito trabalho feito ali. E aqui já é a ponta do cemitério, ó. Mas é isso, galera. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Estou aqui em Corumbá, né? Cemitério Santa Cruz, né? Aqui de Corumbá. E agora eu vou tirar umas fotos, né? Eu gravo primeiro, depois tiro umas fotos. Faço até uns shorts, né? Uns videojinhos shorts com o celular em pé. Aí eu vou embora. Então eu demoro bastante no cemitério ainda, né? E até o próximo vídeo. Tchau.